Eu tô tentando enganar que a gente tô com o que eu tenho que fazer Você manda de meus ovo, cara Tô comendo o meu ovo Eu vou ficar segurando o chat Vem, mas... Cadê o Marco? Tá fumando maconha? Fumando maconha Desculpa Cadê o Marco, mano? Pega o Marco lá pra vir gravar, mano Já tá lá, velho Chama o Marco, chama o Marco Grita ele lá Mano, quero tirar já Cadê o Marco? Cadê o Marco? Marco? Não, não É BD É BD 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 A roupa é que você... Sem conta a roupa Tá aí, segura aí Sem conta Só botar o opergador Só botar o opergador BD BD Fala, homem Oi, meu amor Oi, é quem tá aqui Ah, meu Deus do céu Eita Vocês vieram combinando Que isso Que isso, homem E aí E aí, o atual e o aí Gostou? Gostei Bravo Aí, Mar Fala, Gugu Fala, Gugu Fala, Gugu Olha o homem Fala, Gugu Oi, como é o lugar? E aí, vem Tudo bem, mano? Tudo bem, mano? Tudo bem, mano? Tudo bem, mano? Você quer essa? Bora Meus ovos também Essa não Essa não Essa agora Essa é a barba? Ô, Gugu 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 Bora ficar no lugar mais descrante Obrigado Pô, fecha minha mochila aqui, Gugu Fecha minha mochila aqui Ali dentro Ali dentro Bora, caralho Viado, você tá vendo que eu tô Chez de coisa, caralho? Essa luz não precisa não Esquece Aqui não Aqui nessa luz aí vai afastar a galera Será? Claro, mano Olha o tamanho da luz Ah, que não A galera gosta da luz Volta aqui atrás, também Não vê nada Não vê nada Não vê nada Onde eu não vai passar? Nossa Lolo, onde eu não vou passar? Onde eu tô aqui, Gugu Eu sentei Bora, bora Chama pro banheiro Banheiro Bora, bora Entra no banheiro Boitinho, né Boitinho, né Boitinho, né Vai lá na sala, mano Vai lá Pera aí Eu tô esperando o John Ele tá no banheiro O que é isso? A pedra A pedra A pedra Rapaz, a pedra A pedra Eu prometi Eu prometi Eu entreguei Eu entreguei E todo mundo beijando a boca por todo mundo? Ok. O Gelly falou... O Gelly maravilhoso? Mas é o que? Ah, o irmão tô nervoso hoje. Não tá nervoso. Oh, meu Deus! Será que vai rolar um reencontro? E aí? Orlando? Oi! O Gelly falou que tá nervoso aqui, tadinho. Austrália? Mas acho que é o vestimento dele. Ok, ok. Confia. Eu tô com medo. Oh, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Oh, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos embora. De vestir. A gente não queria ir embora. Tô gostando das pequenas hoje. As pequenas vão causar grandes emoções. É tudo. Vocês estão se divertindo? Claro! Eu também. Próxima música também é uma música nova que eu lancei há pouco tempo. É A Saudade de Você. Antes da última chegou um pedido aqui. Oh, tem muita pessoa pequenininha hoje aqui, né, pai? É, igual meu pinto. Tá bom. Canta o quê? Mais três, tá bom. Prazer, Thay. E aí, Thay, beleza? E aí, Thay, beleza? Tudo bem? Prazer. Um babadinho aqui. Opa, eu quero também. Deixa eu lhe mostrar um negócio, Joe. O quê, rapaz? Eu também quero ver. Ixi, o que você quer ver tá mole. Oh, viado. Eu vou lá no prédio. Vamos comigo, gente. Joe, quando eu olho pra você, só lembro disso aqui. Viado, eu vou botar todo o pico. O menininho dançando, né? O que acontece? Carai! Pessoal, por favor, Erza. Ali é uma montagem com o seu rosto, né? Eu achei que parecia de verdade. Eu achei que era você de verdade. Antigamente, antigamente, né? Os caras fizeram montagem, pô. E viraram em sua ponta. Vocês fizeram, não foi? O quê? Algum, algum, algum cara que fez. Pô, como é que você vai? Ó, eu não entendi esse fulatoto aqui no meu quarto, não. Eu não entendi esse rebanho de macho aqui, não. É parecendo com a Constit, nós gostamos de matar ratazana. E hoje vai ser você. Chamou de ratazana. Fecha essa porta agora. Fecha a porta! Abaixa o zíper. Ô, Jack. Abaixa esse zíper aí. Quando eu olho pra você, só lembro de uma coisa. Deixa eu te... Pera aí! Fecha aqui, vá. Fecha aqui esse cara aí. Só... Vamos ainda. Vamos ainda. Pode ir sozinho, mas... Só um motorista. Mas tem que... Só ir lá embaixo pra ele pegar um motorista. Vamos lá, Jack. Me ajuda lá. Fala uma vozada já, é? Ó, pra ver que ele entra no carro. Ó, parça. Sem vontade. Eu sou mais xingado que você. Você me xinga de otário. E você é um otário e vai com ele. Lógico que eu vou. Porque ele é meu amigo. Vamos lá. Vai. Já ele vai lá com ele. Mas eu não vou com ele, não. Eu não vou até a casa, não, viado. Ô, John. Olha aqui, John Vox. Eu sou motorista. Você se responsabiliza? Vai você com ele. Vai você com ele. Eu não vou, gato. Não, eu não vou, não. Eu não vou até lá, gato. Eu não quero ir até lá, viado. Então arruma um dos seguranças do carrinho pra botar o motorista. Isso eu tô falando. Relaxa. Quer que eu vou documentar? Estou no meu quarto, né? O baguio é Suru. A gente tá botando a roupa aqui, né? Suru é de amigos. Suru... Suru Brothers. Não, eu vou tirar também, velho. Olha, derreteu. Amor, onde você tá indo? Você tá fazendo ele nesse banheiro, escondido? Eu vou entrar no banheiro pra... Ficar. Fazer o quê? Vou entrar no banheiro pra usar o banheiro. Opa! Por quê? Ela só estranhou você com um cara ali entrando e já percebeu. Um cara? Tava ali no outro quarto. Eu sou seu filmmaker. Ah, eu sou filmmaker. Eu não gosto de ficar no filmmaker. Tome, eu sou filmmaker, não, hein? Eu sou filmmaker. Ali, doido pra pescar! Fica a trilhão, ele. Calma aí. Quando eu fui pra dar 18, eu posso pescar. A pé. A gente não tem, né? A gente não tem, né? Calma. Calma, papai. Vamos lá, limão. Que legal. 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 É! Minha princesa! Vou pegar aquele King Kong e vou derrubar ele. Pega ele. Calma! Vou pegar o King Kong! Pega ele! Pega ele! Olha! Eu tô só assistindo. Tira essa roupa pra não tirar a luz. Vai tomar banho? Ah não! Vem de pirata, foi? Piratinha? Muito doida, muito loucura, tá um gato. Caralho, que susto da desgraça, você acabou. É, você beijou o Álvaro, vai ter que me vencer. Olha, é assim, é assim. Eu passei o dia inteiro a primeira vez com você. Até a noite inteira pela frente. Que isso, meu Brasil. É o que, é o que? É aquela mulher do... Não! Calma. Tu disse que é a mística. É, é, ela mesmo. Não é mística, pô, é noturno. É mística. E eu que falei que ia fazer um avatar. Não, não, não. E Fábio nem fala oi mais, né? Tá chique. Tá boa de caralho. Boa noite, gente. Se der boa noite, cheguei já beijando. Ah, que caralho. Eu tô só assistindo o desfilho aqui. Cadê meu nome? E aí, Cruelha. Na madrugada, não abandonada. Olá, quase dois do tempo. Ele é o Álvaro, viu? Ele é o Álvaro, cuidado. Olha. Vem pra todo mundo. Vem pra caralho. Então, vamos lá.